Vocês acompanham aqui nesse bloco do Radar Television os 30 anos da UBRAF, a União Brasileira dos Promotores de Feiras, consecutivamente com o lançamento do calendário 2016, onde vão acontecer mais de 220 feiras, com um caderno especial para o segmento do agronegócio, que é um setor que vem crescendo e sustentando bastante a economia do nosso país. Acompanhem. Nós vamos conversar com o secretário de turismo do estado de São Paulo, doutor Roberto Lucena. É um prazer aqui nos 30 anos da UBRAF, lançamento do calendário 2016, onde nós podemos perceber nitidamente que o olho no olho e o shake your hands, o aperto de mãos, continuam sendo ainda a melhor maneira de se fazer negócio. Sem dúvida. Bom, é uma satisfação primeiro revê-lo e mais uma vez estar junto com você, falar com os nossos amigos e dizer da minha satisfação de estarmos aqui na UBRAF hoje, num momento importante, porque além do calendário anual que a UBRAF já lança de 2016, hoje nós também estamos comemorando esses 30 anos de sucesso, de um case de sucesso, de progresso do setor. São três décadas onde, de maneira organizada, o setor tem cada vez mais experimentado um desenvolvimento importante e tem alavancado de maneira extraordinária, com números impressionantes, o setor de eventos, o setor de feiras, não apenas na capital, mas no estado de São Paulo. Então é uma grande satisfação e um motivo de orgulho para todos nós vivermos essa página da história escrita pela UBRAF. Eu tive o privilégio de estar junto com você na abertura da primeira feira desse ano, a Coromoda, e obrigado por falar conosco aqui, você que está sempre presente, apoiando o setor de turismo, de negócios, feiras e eventos do nosso estado. Imagina, você sabe que eu sou o seu admirador, sou o seu fã, e nós somos parceiros contumazes nessa construção que precisa ser feita dia a dia, que nós temos que transformar no mantra o turismo e transformar no mantra o turismo de negócios, eventos, feiras, para o estado de São Paulo como um todo. Grande parte do que acontece, acontece na capital, mas o estado de São Paulo é um ambiente absolutamente promissor. Ao longo dos últimos 30 anos, as feiras de negócios têm sido destaque no cenário macroeconômico do país. Este também é o ponto de vista compartilhado pelo primeiro presidente da União Brasileira dos Promotores de Feiras, a UBRAF. Eu não tenho a menor dúvida de que feira é o melhor investimento que uma empresa pode fazer para vender, para estabelecer novos contatos com clientes, para melhorar o relacionamento com seus clientes e fazer uma divulgação institucional também. O custo-benefício da participação numa feira, eu acredito que é imbatível. As feiras têm papel crucial para a geração de negócios para as empresas, independentemente do momento político-econômico do país. Existe uma redução decorrente de uma redução econômica do país. Nós estamos passando um momento de espanto, mas muito mais voltado para uma questão política e de desencontros e de um plano econômico falho, que foi o que aconteceu nesses últimos cinco anos. Nós tínhamos anos de abundância e não nos preparamos para os anos de carência. Então, hoje, nós percebemos que, independentemente dessa situação, as feiras continuam sendo realizadas. Por quê? A pior coisa que pode acontecer para um expositor é ele não participar de um evento e ninguém sentir sua falta. É sinal que ele está perdendo posição e perdendo mercado. Na visão do presidente do Sindiprom, o trabalho nesse setor tem que ser contínuo e consistente. Nós temos que trabalhar mantendo a cadeia produtiva das feiras unida. Essa união leva ao encontro dos visitantes e dos expositores, porque os expositores precisam ser ajudados na forma de montar sua participação e trazer mais resultado. E tem que ter uma visão de criar facilidades, porque os pavilhões precisam ser mais acessíveis do ponto de vista logístico. Os eventos precisam ter uma acessibilidade maior através de transporte público, porque a cidade tem dificuldade de trânsito, de tudo o que se faz. E as pessoas que vêm para uma feira, elas precisam se sentir recepcionadas, como aquele convidado importante que vem para a nossa casa e ser recebido com muito carinho, com muita distinção e despertar nessas pessoas o prazer de voltar, o prazer de participar novamente. Então o que está faltando é um grande abraço de toda a cadeia, que envolve todos os prestadores de serviço, envolve a mídia, envolve a cidade. E começarmos a desenvolver os eventos no final de semana, porque é mais saudável para a cidade e para as pessoas que podem viajar, aproveitar o fim de semana, fazer negócios e desenvolver essa capacidade empreendedora. Com o crescimento da internet, já se questionou em alguns momentos como seria a continuidade das feiras e se a relação presencial teria tanto valor. O que está acontecendo é justamente o contrário. As feiras estão crescendo, o encontro pessoal se torna cada vez mais importante, a velocidade do negócio das empresas, a forma que ela é feita hoje, acaba evitando o contato que havia e isso só tem crescido. Então acho que foram 30 anos que se nós olharmos evoluiu muito rápido, mas acho que a evolução continua. E hoje é uma questão, não só brasileira, é uma questão mundial, é o mercado que nós atuamos. Está muito claro que a única diferença é que talvez os modelos, certamente os modelos antigos, eles eram mais duráveis. Hoje as feiras precisam mudar, novas feiras surgem mais rápido, novas oportunidades surgem. A velocidade do mundo todo é diferente e com as feiras não é diferente. É fato que os tempos são outros, os mercados mudaram e as feiras tiveram que se acomodar e se adequar. As feiras no futuro, com certeza não existirão feiras de 40 mil metros, 50 mil, 100 mil. Se existir, é uma, duas, três, no máximo. Você vai poder colocar, contar nas mãos. Mas as feiras, a tendência cada vez mais é de terem nichos. Então serão feiras no futuro, feiras de 10 mil metros, feiras de 12 mil metros, feiras com 100, 150 expositores, no máximo. E aí isso amplia, amplia o mercado e cada vez mais lançaremos feiras no mercado. Então o nosso segmento para os próximos 30 anos, nós podemos saudar esses próximos 30 anos, que serão 30 anos de crescimento, mas um crescimento muito mais ajustado, muito mais qualitativo do que você simplesmente na sexta-feira sonhar com uma feira e na segunda querer fazer uma feira de 100 mil metros. Feiras mais ajustadas e feiras com qualidade e com mais lucratividade para todos. Bom, ao meu lado, o presidente executivo da União Brasileira dos Promotores de Feiras, ao BRAF, Armando Arruda Pereira. Um prazer estar aqui com você. 30 anos de UBRAF, o calendário já de 2016, com essa pujância que nós temos aí de feiras que vão acontecer. Eu quero dar aqui o meu parecer e os parabéns para você e toda a equipe da UBRAF. Obrigado, Otávio. Você é nosso parceiro nessa ação, parceiro nos nossos 30 anos e parceiro do setor de feiras. Então é tripse coroa para você. Esse calendário, ele tem algumas novidades. Primeiro, a incorporação de uma atividade muito importante para o mercado feirístico, que são as atividades do agronegócio, nossa atividade primária mais importante da economia brasileira, apresentando um capítulo com as 100 mais importantes feiras. Isso com mais as feiras da UBRAF, torna o calendário no material de consulta e referência do setor de promoção comercial brasileira. O calendário já está disponível. Você pode acessar também o site da UBRAF, que é www.ubraf.org.br. É, o bom é o org, que é diferente do com. E lá você vai ter todas as informações, as feiras que vão acontecer no ano de 2016. E também é possível se conseguir o calendário físico. Sim, você tem o calendário físico, você pode adquirir na UBRAF, do eletrônico você pode fazer um diaload e no radar, no grupo radar, todas as informações mês a mês. É isso, Otávio? É isso também. E já de antemão, Armando, nós vamos ter durante o ano que vem uma edição da revista Radar Magazine com todos os presidentes dos 30 anos da UBRAF. Nessa matéria, é uma matéria especial, que nós vamos contar um pouquinho dessa história, que é uma história bonita, do qual eu acompanho. Você faz parte dela. E o Armando foi a pessoa que, junto, pôde me passar toda essa experiência. Obrigado. Obrigado. Obrigado e boa sorte. Bons negócios para nós todos, que nós precisamos de bons negócios. É isso aí. O olho no olho e o shake your hands. Isso continua sempre. É isso aí. Obrigado. A Mariana Moraes é a gerente de marketing da JBS Friboi. E eu fiquei sabendo, Mariana, dessa novidade de vocês, esse projeto da Friboi, dentro do segmento de feiras e o segmento de eventos. Você poderia me contar como é que foi a ideia e o que vocês estão trazendo em solução de alimentação para os pavilhões e para os eventos? Bom, a gente fez uma parceria com a MASH, que está com a gente aqui hoje no evento. O objetivo era meio que selecionar carros e colocar a chancela da marca Friboi com a missão meio que de espalhar esse novo fenômeno da gastronomia de rua no Brasil. Então, hoje a gente deve estar aproximadamente com 36 carros que visitam feiras, eventos de gastronomia, grandes empresas, enfim. Uma série de espaços bem interessantes que a gente leva a marca Friboi e uma chancela para eles também. E a certificação dos profissionais que vão trabalhar com os produtos da Friboi. Toda essa parte da operação, do cardápio, como é que vai ser desenvolvido? A MASH, essa nossa parceira, ele seleciona os carros. Eles têm que ter alguns critérios, pré-requisitos para entrar nesse projeto com a gente. São profissionais já do ramo. A gente desenvolve cardápios com eles, cardápios especiais. Normalmente um carro tem dois, três pratos de destaques e o objetivo grande é que o prato tenha a carne como uma proteína importante ali na receita. Então, a carne é fundamental nesses carros. Feito isso, a MASH inicia uma operação com eles. Eles passam a ter uma agenda semanal e até mesmo diária, muitas vezes, de visitação desses ambientes, seja feiras, feiras gastronômicas, foodparks. E aí eles começam a rodar com a nossa marca e vendem nossos lanches. Esse é o objetivo do projeto. Bom, a gente vai ter aqui essa experiência com os foodtrucks que estão aqui no evento da UBRAF, que são todos certificados pela Friboi. Eu queria agradecer a sua participação e conte aí com o radar para a gente estar divulgando essas ações de vocês aí dentro do setor de eventos e feiras. Muito obrigada, é um prazer todo meu.